no último vídeo desse canal delicioso mostrou os bastidores de tudo eu achei que a senhorita tava procurando casa e você tá olhando sapato olha só olha só qual foi o combinado não era de você procurar a casa para gente olhar aproveitar que a gente tá aqui eu vou editar meu vídeo a um individualismo tomou de conta do seu coração agora aí tu vai procurar na casa para alugar só que eu e a tainá desistiu de apartamento então que continue as aventuras de caiquinho a famosa Dora Aventureira do YouTube soltar a mega aqui eu tô com medo dela ir para pista então vamos ver o que é não tem diferença nenhuma por enquanto agora vamos ver eu vou jogar a bolinha já tá lá é falar é que é aqui ó aqui ó vem é aqui ó vai filha lá ela foi pro lado é contra ela eles brincando ela eu vou pegar a páscara porque não tem ninguém aqui ninguém ninguém só se a árvore tiver danificada só se não tem ninguém aqui ó vai falar eu conheço ela como é que tu vai confiar não tem como pô é é pô vai lá ó na rua eu conheço vai Gui vai lá tá se achando rebelde que esse vestido velho Meg senta senta isso aí vai falar agora que queimada que sou eu Meg Meg cara ô tu tá surda desgraça tu tá surda não ouvindo falar não é caramba por isso que eu não confio em tu não dá para confiar em você não acho que que o Lucas tá fazendo hoje do nada seis horas e meia e eu não sei o que a gente tá de noite na verdade já tá quase de madrugada agora é meia-noite 29 já fiz um monte de coisa hoje só que eu nem lembrei de pegar a câmera para gravar e o dia passou que eu nem vi velho só que para recompensar eu vou mostrar uma coisa para vocês que vocês vem me cobrando muito só que pela falta de tempo ainda não consegui gravar só que eu não vou mostrar tudo eu só vou mostrar um pedacinho de uma coisa que eu citei no vídeo e não mostrei e perguntei o que vocês achavam de eu gravar e vocês me cobrou muito esse vídeo aí eu falei caraca velho será que que eles quer bem então vou mostrar um pedacinho aqui é um vídeo antigo de um HD muito velho que é um vídeo da Tainá se declarando para mim velho eu acho que tá aqui nessa bagunça aqui ó o HD aqui é o HD gente aqui achar o cabo do HD aqui agora você vai reconhecer porque a última vez que eu usei HD foi quando eu mostrei esse vídeo para vocês não sei não né comentei mostrei assim sem mostrar nada a ver agora vem conectado para ver se vai conhecer se conheceu vai conheceu conheceu se abriu mostro um tiquinho para vocês aí vocês comentam se vocês querem para você que é novo não tá entendendo vou explicar para vocês que não sabem eu e a Tainá tá tipo há oito anos juntos e teve uma fase do nosso relacionamento com os pais delas teve que ir para o Ceará eu tava morando em São Paulo que ela foi e eu e ela prometeu um para o outro que a gente não ia terminar eu tinha 15 anos e a Tainá 15 a gente prometeu um para o outro a ideia para esperar ela completar 18 anos ela voltar para cá para São Paulo para a gente continuar nosso relacionamento a gente a congelar o relacionamento por três anos a gente ia namorar a distância e aí no meio dessa saudade tudo ela pegou e gravou esse vídeo me mandou velho deixa eu ver se tá dando essas pastas aqui só falta ela tem entrada e apagado aqui veio um tanto de coisa velho meu Deus do céu velho olha eu velho olha eu velho meu Deus do céu também impressionante cara a essa foto aqui é uma das primeiras fotos que eu e a Tainá tirou na vida a gente tá junto gente do céu olha essa foto bem tá vai vamos para o vídeo que interessa o que o restante que tá tem muita coisa aqui que eu não posso nem mostrar velho cadê cadê tem que achar a pasta certa pô ai cara eu não vou virar a câmera para lá porque eu não posso mostrar e tem coisa que eu não posso mostrar caraca velho isso eu não posso mostrar deixa eu ver isso aqui mano tem muito vídeo aqui gente que dá para mostrar mas eu não vou mostrar agora que vídeo é esse posso mostrar também mano tem muita coisa aqui gente cara se vocês quer que eu abra e mostra tudo para vocês vocês comenta aqui velho porque tem muita coisa aqui gente cara é absurdamente muita coisa tem tem alguns vídeos tem umas fotos tem coisas aqui que eu também não posso mostrar nada comprometedor é só algo muito vergonhoso ao ponto de eu olhar e falar eu não tô achando o vídeo eu acho que a Tainá excluiu ela pegou HD excluiu olha esse vídeo aqui casa não tô entendendo nada velho tem muita coisa aqui gente muito tempo depois procurando esse vídeo maravilhoso consegui achar gente depois de uns 30 minutos procurando achei agora meu eu já tava achando que ela tinha pegado HD excluído eu vou mostrar só o vídeo aqui no início e aí vocês comenta se vocês quer mesmo vocês falar que quer aí eu vou gravar um vídeo mostrando esse vídeo e os outros e algumas outras coisas que eu nunca mostrei para vocês só que tem uma coisa eu só vou revelar para todo mundo quando a gente bater um menino inscrito não aí eu revelo só que é algo que quando eu revelar eu vou morrer de vergonha o resto da vida é algo que eu não sei nem como falar para você e nem adianta tentar detetivar minha vida eu vou tentar adivinhar eu sei o que que é não não sabe não sabe não tem nem como eu não vou falar só nesse vídeo isso não porque é algo muito bizarro eu não vou entender tá vai eu vou mostrar logo aqui esse vídeo aqui o caralho não eu vou ver eu vou mostrar só isso vai é feita e lá não pode nem imaginar a gente com a data desse vídeo propriedade detalhes Olha isso gente mídia criada em 31 do 3 de 2013 eu tô ficando velho a tainá gravou a tainá gravou isso para mim dia 31 do 3 de 2013 nós tá em 2020 no meio de 2020 tem sete anos isso vai vamos lá é só um pedacinho Bora lá Oi Oi tudo bem amor eu tô com saudade queria te ver te abraçar a gente agora é 1.045 da manhã eu vou deitar para dormir porque daqui eu vou botar dentro de um vídeo e daqui a pouco eu quero acordar para mim poder gravar outro vídeo para vocês e conseguir trabalhar também e tentar fazer o dia ser produtivo porque quando você dorme muito tarde tu passa a maior parte do dia dormindo aí tu perde o dia todo mundo já tá dormindo eu sou o único doido que tu acordar todo mundo e a gente fez o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ativo o sininho das notificações que você tá recebendo os próximos vídeos e me segue lá no Instagram está aparecendo aqui embaixo que eu sempre aviso vocês quando sair vídeo novo no canal e se abrindo aqui isso ajuda muito canal crescer e recomendar o vídeo para outras pessoas conhecerem o canal agora eu entendi é isso vou dormir logo porque o tempo tá passando eu tô aqui conversando e o tempo só vai passando então é isso até o próximo vídeo tchau Eita agora tem que ir para lá sem acordar o povo novo agora é uma missão impossível apagar a luz aqui também Eita essa aqui também tá acesa apaga essa aqui e já agora acho que vocês nem tão me vendo então é isso gente até o próximo vídeo tchau E aí